Oi gente, tudo bom com vocês? Nós somos as BFF Girls E hoje a gente veio aqui pra fazer uma tag que nós mesmas criamos Chamada Eu Chipo pela nova música do nosso... Nosso banda não Ela ainda não saiu, mas é só pra vocês terem um gostinho mais ou menos de como vai ser E é uma tag basicamente com algumas coisas assim E a gente vai falar se a gente chipa elas juntas ou não Podem ser coisas, pessoas, objetos E você precisa se inscrever no canal pra não perder o lançamento dessa música Então vamos lá pro vídeo E já vai deixando o like antes da gente começar Carre pra vinheta A primeira coisa que a gente chipa ou não chipa é Milkshake com batata frita Não chipo, nem um pouco Chivo É tipo pegar a batata e comer Não, eu amo doce com salgado Eu não gosto muito de doce, mas quando tem o salgado junto Ai gente, sei lá, eu gosto de coisas estranhas Enfim Segundo de julho Não chipo Eu acho que tinha que ter um Laura... Tipo, um chip da Julia, entendeu? Você tá com o Kiko? Fão de queijo Parecendo um fofão Eu tirei o siso e fiquei assim também, desse tamanho Pipoca com ketchup Não chipa Ketchup não é bom nem puro Agora pizza com ketchup já são as quinhentas Meu, você é paulista, como é que você come pizza com ketchup? Uai, o que que tem? Porque paulista não gosta de comer coisa com pizza com outras coisas Eles gostam de pizza, tipo a pessoa tem uma engenharia... Pelo contrário, paulista come tudo com ketchup Esfira o ketchup, pizza com ketchup Não... Arroz com ketchup Bolo de chocolate com requeijão Quem escreveu isso me conhece Estão me observando em casa É, no vídeo dela, no último vídeo, só se olhar 10 fatos sobre a Bia Você vira... É muito bom, gente, provem bolo com requeijão Nossa, é muito bom Ela fala isso É o chipa, porque é muito bom, é muito bom, é muito bom É sério, é muito bom Eu não chipa É muito, não, você nunca comeu, é muito bom Pão de queijo com doce de leite Chipo Não Chipo Não chipo Chipo É bom, é muito bom Nunca comi, mas é o chipo Nossa, gente, é muito bom Eu não gosto de doce de leite, eu, tipo, odeio doce de leite Mas com pão de queijo, é muito bom Provei na casa da minha amiga Eu amo doce de leite Eu fui provar, eu fiquei, tipo, assim, aí, mano, mano, é muito bom Eu nunca comi pão de queijo com doce de leite, mas eu comi tapioca, que é praticamente a mesma coisa Não, um é de mandioca e outro é de polvilho Mas tem o mesmo gosto pra mim Um tem queijo e outro tem Hã? Um não tem queijo e outro tem Eu achei ruim Mas eu não gosto de doce de salgado Só pergunto É muito bom São Paulo tem muito Tem Estudar ouvindo música, tipo, muito Tipo, depende, se for música clássica, sim Se não for, é super funcional Não, eu não consigo me concentrar, não consigo Nossa, é super Mascando chiclete, aí eu masco o chiclete com o mesmo sabor quando eu vou fazer a prova É uma curiosidade É, o que me ajuda a fixar a matéria Sério? Uhum Ai, já é isso Eu tô ouvindo a música, a música que eu tô escutando, quando eu estudo Eu, tipo, sei lá, por exemplo, decorar a tabela periódica, o negócio das famílias Aí eu, tipo, estou escutando, sei lá, se tava na China Aí eu faço É... Metais elogênicos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Tipo, sabe? Essa é a música das proposições que a minha bisavó fez, passou pra minha avó Que passou pra minha mãe, eu sei até hoje Assim, aante até após, com contra, desde, bem, entre, para, por, sem, perante, sobe, Sobre, trás E aí, já sabe É, Julia e Lucas Que Julia e que Lucas, gente? Eu acho que... Que Julia e que Lucas? Gente, é tipo, é um tipo muito, meu Deus Ai, gente, foi as primeiras pessoas já em existência, tipo, ao casal Ou no Shippo, pra ser bem sincero, no Shippo, não No Shippo Olha só que bonitinho que me deu Que bonitinho, gente Muito bonitinho Ai, meu Deus Te amo Muito Chinelo com meia Não, não Shippo Shippo A meia fica no meio do dedo, fica atrapalhando Não, mas aqueles chinelos de enfiar, assim Que não tem Que não tem É legal Agora, que tem um negócio lá, você não consegue Com a meia, fica, tipo, assim É, se for aquele, tipo, Big Slide Tipo, se não for, não Shippo Enfim, mas como eu tava falando de chinelo no geral, então não Shippo É É... Short com meia calça Não Nem Meia calça, assim Se for transparente, sim Meia três quartos, tudo bem Ou meia rastão Mas meia calça, não É, meia calça, não Não, se for, tipo, meia calça, aquelas, transparente Só, tipo, se você usa Ah, não, mas pra quê? Se você tem muito machucado na pele, ao invés de botar maquiagem, você bota aquilo Ah, é verdade É, não Shippo Ah, eu não gosto muito, acho que ficou muito falso Então, é, também Vai É, o Shippo e não Shippo Calça com chinelo Shippo? Não Não acho que combina Shippo Depende do chinelo Chinelo vai ter qualquer coisa, gente Depende do chinelo, depende da calça Ah, padaria, filha, vai lá comprar um negócio Vou É que depende Se for, como eu falei Se for aquele estilo de chinelo que é, tipo, só um negócio assim Aí, se for E aquela calça que é um pouco mais pra cima Eu Shippo Porque, mas, tipo, calçadinhos com chinelo normal, não Não Shippo Não Shippo Pão com margarina e açúcar Não, não Shippo Nunca comi Não, não, não Eu vou provar hoje Não Então, deve ser bom Porque eu amo doce salgado Só que eu não gosto de margarina Margarina é muito Prova quando é queijão Olha a ideia Tá comendo papel, Albi Sertanejo com funk, Shippo Não Não convi Não, é, tá, tá, tum, tum É, tá, tum, tum, é, sertanejo com funk, eu Shippo Eu Shippo, eu gosto Então, eu Shippo Tá, 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 tum, tum Quicando e mostrando Poder nesse bumbum Tá, 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 tum, tum Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou, dê o like Não esquece de compartilhar com seus amigos E comentar aqui embaixo Se você Shippa ou não Shippa essas coisas E fica ligado porque a música vai sair já já Beijo, galera Só falta a gente não fechar Tá esperando o que é Eu tenho que falar Eu Shippo, eu Shippo Eu e você Eu Shippo, eu Shippo Eu e você Tchau 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 Tchau